Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer um passeio pelo transporte público de São Gonçalo do Iabaixo, o novo transporte público da cidade. A gente vai fazer o percurso do centro da cidade até Santa Rita de Pacas, que fica na divisa com o João Monlevati, local que eu chamo de fronteira. De lá a gente vai seguir no transporte até o centro da cidade, feito pela escondiação. Só lembrando que em São Gonçalo agora o transporte é feito pela própria prefeitura. A prefeitura assumiu o transporte público da cidade e comprou 10 ônibus novos. Aí vamos conhecer, né? Eles são Mascarello Granvia, os modelos, né? E tem o Gramicro também que faz um circular dentro da cidade. Aí vamos conhecer os novos ônibus da cidade e o novo transporte. Beleza? Olha aí, pessoal. O nosso ônibus acabou de chegar. E é, como eu pensei, é um Mascarello Granvia, né? Olha só, gente. Vamos conhecer essa máquina aqui agora. Só lembrando, o chassi dele é um Volkswagen 17230, né? Quatro cilindros. Aí nós vamos avaliar o conforto dele aqui agora. Olha a sua cara da nossa máquina aí, olha. Olha só, tem até cinto de segurança legal. Pessoal, aí o interessante é que ele tem cinto de segurança. Pouco comum em ônibus urbanos aí, olha. Tem cinto de segurança legal. Então é difícil de ver cinto de segurança ônibus urbano, né? É, são uma saca de parabéns mesmo. E aí, olha só, tem até cinto de segurança. E aí, olha só. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.